Fala meus amigos operadores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Day Trade Popular. Eu tive compromisso mais cedo, acabei chegando agora há pouco aqui. Deu para pegar boas oportunidades, entrei aqui no setup do M20. Eu estou aqui para falar para vocês o seguinte, vamos desconstruir essa ideia que a gente vai fazer muita grana e vamos construir a ideia que a gente vai ter a cabeça de vencedor. Como que eu tenho a cabeça de vencedor? Ganhando todos os dias, ou quase todos os dias, mas tendo mais de sete dias aí, ganhando dinheiro, ganhando, 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 ganhando. Então eu fico mais animado, tenho essa cabeça de vencedor. Se eu venho aqui e só perco, 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 eu tenho uma cabeça de derrotado, então eu não vou conseguir ir para frente. Como que a gente faz isso? Respirando, pé no chão, com gerenciamento de risco. Eu vou mostrar para vocês aqui, uma planilhinha aqui do Excel. Cadê eu? Voltei. Então, está aqui. A planilhinha do Excel é o seguinte. Eu disponibilizo para os meus alunos. Ah, uma coisa legal também, eu abaixei o preço do curso, está na descrição do vídeo. E quem quiser comprar meu curso, vai ganhar o robô Power Boot. Então, vai estar aí, somente para as primeiras dez pessoas aí que adquirem o curso, me chamam aí no privado e eu vou mandar o robô de graça para vocês. Então, para ajudar também nisso aqui que eu vou mostrar agora. Então, o que é isso aqui? Estou olhando para um lado, mas eu estou com a tela no outro. É um planilhinha de gerenciamento de risco, tá? É o quanto e quanto de meta. Vamos colocar aí que a gente tem dez mil reais para o day trade. Então, dez mil reais é que é por risco mesmo, né? Porque eu posso arriscar e posso ganhar. Se eu só trabalhasse, né? Vamos dizer que a cada 20 dias, a cada 20 pregões é um mês. Então, aqui em dias, a cada 20 dias, se eu fizesse 2% ao dia, eu teria 4.500 reais de ganho. Isso fazendo resultados baixos. Então, assim, não é uma coisa impossível. Só que o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês dividam esse capital por quatro partes. Porque se vocês chegarem a quebrar um capital, vocês ainda vão ter mais três reservas, tá? Então, isso é um grande incentivo aí para quem vai operar. Então, mesmo assim, começando com 2.500 reais, tá? E a gente fazendo aí 2% ao dia, é uma meta de 50 reais hoje. Amanhã a meta seria 51, depois a meta seria 52, depois a meta seria 53, depois a meta seria 54, 55. Enfim, meta baixa. Veja que em 20 pregões, a gente estaria buscando aí 70 reais ao dia e já estaria aí com 1.100 reais, 1.100 e poucos reais de lucro. Isso no primeiro mês. Veja o poder dos juros compostos aqui, tá? Isso aqui é trabalhar com juros compostos. No segundo mês, quando desse 40 dias segurando o mesmo capital, a gente já teria dobrado o capital. Então, a gente teria dobrado e sobrado 400 reais, tá? Então, o que que daria para fazer aqui no segundo mês fechado? Tirar os teus 2.500 e ter mais uma, mais um pelotinho de 2.500 que você fez do mercado. Aí sim trabalhar com o capital do mercado. Caso quisesse, pode continuar do jeito que está. Mas se não, volta a planilha lá para cima de volta. Primeiro mês de volta e vai. Nem todo dia ganha. Então, vai ter dia que não vai fechar, às vezes, a conta. Mas com gerenciamento de risco. Qual que é a ideia, né? Eu estou liberando o curso mais barato para vocês. É impossível você não fazer 50 reais ao dia aqui. Ah, ó. Se a gente baixa a meta, ó. 1.500 reais de capital, 30 reais ao dia. Se eu colocar aqui, ó. É... 900 reais de capital, 18 reais ao dia. Então, assim. Não tem como não funcionar se você seguir isso aqui certinho, tá? Então, disciplina. Disciplina. Tem que ter disciplina aqui, tá, operador? Disciplina. Então, eu estou aí para ajudar vocês. Então, vamos lá. Eu vou entrar nessa com vocês, tá? Eu vou. Eu vou fazer com vocês aí, pelo menos, os primeiros 20 dias. Então, vamos começar na semana que vem, tá? Para pegar o mês fechadinho aí. Então, eu vou, provavelmente, eu vou colocar 2.500 reais, tá? Então, vamos buscar aí, ao dia, 50 reais, tá? Então, logicamente, vocês, quem comprar o curso ou quem já tem o meu curso, vai ter acesso às estratégias que eu uso. Então, você sabe que 50 reais não é difícil você fazer. É fácil você fazer, tá? Então, tá aí uma oportunidade e vai ter o robô, tá? O robô, a gente pode configurar ele para buscar a meta que você quiser. Depende do seu capital. No robô, é um pouco diferente. Porque no robô, com 600 reais, eu vou buscar 250, mas com esse mesmo 600, se eu posso buscar 50 todo dia, né? Se eu fosse colocar aqui só 600 reais, eu teria que buscar 12 reais só no robô. Então, se eu tenho 600 reais no robô, eu deixo ele programado para buscar 12 reais ao dia, né? Em 40 pregões com o robô, a gente já tem o dobro do capital. Vocês entendem o poder da multiplicação de juros compostos? Bom, então tá aí. Esse aqui, tá? Vai ser meu presente para vocês. O robô do Powerboot, tá? Junto com o descontarço que eu já fiz ali também no curso, tá? Então, tá aí. Operações hoje, tá? Mão baixa, mão baixa. Estamos fazendo 300, 200, 300, 100, 100, 200, 300. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Teve gente que começou a reclamar. Ah, Anderson, tá fazendo resultados altos. Eu não vou mostrar mais a conta de resultados altos para vocês, tá? Eu vou começar a voltar aqui e mostrar resultados baixos de volta para vocês, tá? Porque, beleza. Muita gente vem no meu canal e não tem esse capital alto para colocar aqui. Então, tudo bem. Então, eu não vou colocar diariamente mais, tá? Eu vou postar lá de vez em quando um resultado meu do dia mesmo ou não. E eu vou mostrar essa conta agora aqui para vocês com resultados menores, tá? Então, vamos seguir o gerenciamento de risco. Eu estou junto com vocês, tá? E vamos para lá. Estratégias estão funcionando bem, tá? Aqui a gente está... Quem está seguindo a estratégia do 500 Popular, teve boas oportunidades. Provavelmente já fez dinheiro, tá? Entrou, saiu, entrou, saiu. E quem pegou a estratégia gratuita no canal aí está comprado nesse momento, né? Quem tem o meu curso, né? Sabe, né? De um outro segredo da estratégia. E provavelmente aí está só surfando nela. Não tem como não ter surfado hoje. Ainda são 11 horas da manhã e eu já bati mais que a meta, tá? Então, se a gente pôr lá que eu tenho dos 2.500 reais na corretora. Agora, tiro a planilha aqui. Volta a planilha para cá. Que eu tenho 2.500 reais na corretora. A minha meta seria de 50 reais, tá? Hoje eu já saí fora da meta. Eu já fiz aqui 325. Se eu colocar a meta aqui de... Vamos ver aqui quantos por cento seria isso? 6 por cento? Não. Seria a meta de 12... 13 por cento. É. 13 por cento do capital hoje eu fiz, tá? Então, eu reduzi o capital também nessa conta aqui para a gente operar assim, tá? Então, eu quero fazer isso com vocês, pelo jeito que é possível. Por mais que eu vou buscar 50, você pode buscar 5. Vamos lá. O operador aqui que vai estar ali, né? Buscando os 2 por cento e só vai ter ali 100 reais na conta, vai buscar 2 reais. O operador que vai ter 200 reais na conta, vai buscar 4 reais. O operador que tem 400 reais na corretora, vai buscar 8 reais. 8 reais em 40 pregões, ele vai dobrar o capital e vai sobrar dinheiro no bolso. Tá? Ah, mas é muito pouco, eu não quero... A ideia aqui não é o capital, é aprender a ganhar dinheiro, ter consistência, entender o que você está fazendo, entender que isso aqui você poderia colocar em vez de 4, 400 reais, você poderia colocar 400 mil reais, buscar 8 mil por dia, tal, tal, tal. E mesma conta, em 40 dias, em 40 pregões, você teria o dobro do capital. Então, assim, aprenda pequeno, pode começar com os 400 reais, não tem problema. Com 100 reais você começa já, operador, com 100 reais. Com 100 reais, mas você tem que ter a disciplina de buscar ali 2 reais ao dia, 2 por cento, ou 1 por cento, ou meio por cento, tá? Então, se você tiver essa disciplina, eu tenho certeza que você vai entrar dentro da estatística aí dos 5 por cento das pessoas que ganham dinheiro na Bolsa de Valores, tá? Tenha disciplina, beleza? Então, é isso. Acho que por hoje já tinha que falar, já falei, tá? Então, é isso aí. Hoje já estamos aí com meta batida também. E, então, é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. E quem quiser, aproveita aí a promoção que eu fiz do curso. E para as 10 primeiras pessoas aí, eu vou dar o robô do Powerboot, tá? Então, o robô do Powerboot vai poder operar lá no Minintes, na abertura de mercado, em menos de 20 minutos ali. Você programa tua metinha, se é 2 reais, se é 5, se é 10, se é 15, se é 50, se é 100 reais, o robô vai lá. E ele mesmo faz sozinho, tá? Mas, você que quer aprender manual, é bom saber operar. É bom você, ah, tô dividindo capital, deixa um pouco do capital na conta do robô, deixa um pouco do capital na conta manual, tá? Logicamente, não precisa só buscar dois. Ah, eu fiz 5, fiz 10, agora eu vou devolver. Não, né? Guarda, põe no bolso, mas amanhã faz a meta. Passei da meta, hoje qual que era a minha meta? 50 reais, vocês viram? 50 reais, quanto que eu fiz? 300, o que que eu faço agora? Eu vou sacar essa diferença. Eu vou sacar, né? 200 e poucos reais. Então, vocês entenderam? Então, faz isso, tá? Não é que bateu a meta, para. Bateu a meta, trava, não deixa perder mais que a meta, porque você já trabalhou, já fez aquele trabalho, tá? E daí, tudo que for acima da meta, segura o trade. E não reentra mais em operação. Deixa, ah, mas é um dia bom. Não interessa, não interessa. Seja disciplinado, beleza? É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!